Eu vou chamar essa informação, eu achei interessante, é o PROCEM, né? Lívia Bandeira, é você, espaço aberto agora para a informação. Você quer fazer um controle financeiro simples, mas que funcione? A Prefeitura, juntamente com a SEBRAE, está como oficina de controle de finanças com uma oportunidade que qualifique empreendedores de pequeno porte da capital. Lilian Leite, diretora do Departamento do Desenvolvimento Socio-Econômico e responsável pelo PROCEM, relata sobre a importância que a oficina tem para os microempreendedores e atesãos. Trata-se da primeira edição do Programa de Capacitação para Empreendedores do Município. Uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, SENDESTU, através do Departamento de Desenvolvimento Socio-Econômico. Então, esse programa foi lançado ano passado, nós realizamos quatro edições, esse ano estão previstas a realização de mais quatro. Nós estamos realizando a oficina Controle Financeiro, em parceria com o SEBRAE Rondônia, onde nós estamos oportunizando gratuitamente a micro, pequenos empreendedores, artesãos, a oportunidade de aperfeiçoamento profissional, com muitas abordagens e temáticas que passam com que eles aprimorem o desenvolvimento dos seus negócios. A diretora destacou os benefícios que as parcerias e a importância podem fazer para a comunidade. Dessas parcerias com as instituições representativas do terceiro setor, associações e todos os demais entes que entram nesse propósito conosco, juntamente com a SENDESTU, para que a gente possa realizar a oferta desses serviços aqui para a comunidade da Zona Leste. A princípio, qualquer cidadão civil, mas o nosso direcionamento é basicamente para os empreendedores que integram o Programa de Fomento à Economia Solidária, que é o Giro Empreendedor, e aqueles MEIs cadastrados nas salas dos empreendedores. Todos que tiverem interesse em participar das novas etapas do programa devem procurar a SENDESTU, ali na General Osório, número 81, centro, dirigir-se até o Departamento de Desenvolvimento Socio-Econômico e obter as informações necessárias. Francinei de Câmara, consultora do SEBRAE, relatou os trabalhos realizados com a parceria da Sala do Empreendedor, juntamente com a SEDESTU. Qual seria o objetivo do SEBRAE para este projeto? Pois é, a gente tem a Sala do Empreendedor em parceria com a SENDESTU, e aí o SEBRAE, ele atende pela Sala do Empreendedor, que é parceiros do SEBRAE, através do pessoal da SENDESTU, que são capacitados. Então a gente traz abertura de empresa, formalização, alteração, emissão de idades, emissão de nota fiscal, parcelamento, são todas essas informações que o SEBRAE faz e que a Sala do Empreendedor, que foi capacitada, faz. O que a gente propôs? Propôs trazer esses treinamentos de controle financeiro na Praça Céu para atender os clientes da Zona Leste, que são clientes que não vão no centro, no SEBRAE. Então são clientes que preferem ser atendidos aqui, na Zona Leste. E a Praça Céu dá todo esse suporte. Por isso nós trouxemos o controle financeiro, para que eles façam mais o controle, que saibam se isso está valendo a pena, se eles estão pagando para trabalhar, se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Esse é o objetivo, tanto da SENDESTU, quanto do SEBRAE. Eles crescendo, todos crescem, o município cresce, o SEBRAE cresce, e nós agradecemos por isso. Perfeitamente. Esse aplicativo, esse momento que está sendo proporcionado, é importante para muita gente que precisa fazer, saber como faz esse controle, esse controle do que ganha, do que gasta. Alguém já me disse o seguinte, você é rico quando você economiza, quando você abre uma poupança. Se você só ganha e gasta aquilo que você ganha, você não está fazendo nada demais, você está apenas cumprindo as suas obrigações. Mas quando você consegue estabelecer um projeto, um planejamento, aí você vai, com certeza, economizar alguma coisa, e vai fazer uma poupança, de alguma coisa, de algum valor, não importa. Pode ser de 100, de 50, 500, ou mais. É você quem decide. Está certo? Então, Como Controlar o Meu Dinheiro é um projeto que está sendo realizado. Tem a parceria da Prefeitura, Prefeitura e SEBRAE, e você, se tem vontade, quer aprender algo mais, por gentileza, faz o contato com a Prefeitura, com o SEBRAE, para você fazer o curso. É importante. É sempre bom aprender, viu? A gente nunca sabe o suficiente. Todo dia, a gente está aprendendo. Ontem, eu estava acompanhando o noticiário sobre a morte do historiador, o Fausto, Boris Fausto. O Boris Fausto era um camarada tão inteligente, tão inteligente, que quando você conversava com ele, ele parecia que dominava. Você ficava... Só que tinha o seguinte, ao mesmo tempo que ele parecia dominar, ele parecia a pessoa mais humilde, mais humilde, para não afetar o interlocutor. Olha só. E o camarada publicou mais de 60 livros, obras historiográficas, histórias do Brasil. Ele não era brasileiro, era naturalizado. Ele veio da Palestina, sobreviveu aqui, e aqui ele gostou tanto que ficou, e morreu agora, nessa semana, deixando saudade, Boris Fausto. Eu li já a obra dele, história, principalmente, história do Brasil, ele tem vários episódios que ele relata, e ele dá muito valor aos fatos. Ele fala, olha, história existe, mas os fatos, eles estão aí, eles não podem ser mudados. História é história. Então, achei interessante, essa colocação a respeito do Boris Fausto. Então, vamos aprender, sem precisar humilhar ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, mas para o nosso enriquecimento pessoal, e contribuir também com a nossa sociedade.